Olá, muito mais já está no ar, hein? Segundona aí, toda molhada, né? Bom, a gente tá lotado de notícias e boas, né? A música e o carisma de Laís Menezes vai estar aqui presente hoje no nosso programa. Claro, o sabor vai também triunfar por aqui. Um delicioso café sombraio já foi servido e vai ter uma receita aí bem legal pra você daqui a pouco. Senta, fica confortável, o momento pede isso e vamos à luta porque o Muito Mais está começando. Sexta-feira foi o dia em que o primeiro caso confirmado de Covid no Brasil completou um ano. Estou falando de sexta-feira passada, é claro. Nesses 12 meses, histórias de perdas e sequelas se acumularam. A reportagem é de Pedro Panúzio. Extremamente cansaço, assim, de puxar o ar e ele não via. O teste positivo foi confirmado pelo laboratório daqui do Instituto Adolf Lutz, referência para realizar os testes do Covid-19 em São Paulo. Eu fui internada dia 9 de junho, saí dia 2 de julho. Então aí foram 23 dias, dos 23 às 16 na UTI. Quando eu acho que eu me internei, nós não tínhamos nem 50 mil casos de morte. Eu saí já tinha mais que o dobro. O Brasil foi um laboratório do que não se fazer por conta, sobretudo, dessa falta de coordenação e dos maus exemplos que foram dados desde o governo federal até por entidades de classe e pessoas que deveriam dar exemplo, como nós, médicos. Eu parecia que eu estava num filme de terror, porque não era possível, não era possível. Perdeu meu irmão no dia 8 de janeiro e dia 25 perdeu meu pai. Uma sequência, um tempo, parece um filme de terror, parece que ainda não é real. Exatamente há um mês a casa do Marcos ficou mais vazia. Agora mora só com a mãe na zona norte de São Paulo. Mas por mais que a gente tenha cuidado, está muito mais próximo do que a gente imagina. E a gente tem que alertar o pessoal. Muita, muita saudade. Muita saudade. Um ano depois do primeiro caso, já ultrapassamos as 250 mil mortes. Apesar da vacina, o caminho até o fim da pandemia é longo. E não sabemos quantas vidas ainda serão perdidas. Essas ameaças que a gente tem no momento, né? Que é a população cansando de respeitar as medidas de distanciamento social. A nossa variante brasileira, com maior potencial de transmissibilidade e o fechamento dos hospitais de campanha, eu acho que a gente tem um cenário aí nos próximos meses, mais a curto prazo, ainda bastante difícil para toda a população e todos os profissionais da área da saúde. Infelizmente, a gente ainda vai perder muita gente que a gente não perderia se as coisas tivessem sido feitas de uma forma mais organizada. O nosso futuro, quem vai fazer, somos nós. Se houver fiscalização, se houverem políticas de incentivo e as pessoas efetivamente adotarem as medidas de proteção, nós podemos impactar nas regiões que ainda não estão saturadas com as suas UTIs e de casos, favoravelmente retardar ou evitar o pior. Olha, por mais que a gente esteja cansado, né? Porque todos nós estamos cansados, estamos angustiados com aquela história de ter que se isolar, ter que ficar em casa, ter que usar máscara, ter que estar toda hora com álcool em gel nas mãos, lavando mão, evitando chegar perto das pessoas, algo que era muito comum na vida de todo mundo, aqui no Brasil, principalmente. Nós estamos realmente estressados. Vivemos um momento que parece uma guerra e é uma guerra em favor da saúde, né? Nós estamos procurando não ficar contaminados, como esses milhões de pessoas aí já sofrendo ou tendo sofrido o problema do Covid-19. Outros tantos que partiram, né? Quase 260 mil pessoas já partiram, que já foram ceifadas por essa pandemia. E aí a gente não tem muito o que escolher, não. Tem muito mais que ter raciocínio e sensatez para poder obedecer esses protocolos. Ficar em casa. Não tem jeito, não tem jeito. Se não quer se expor, se não quer trazer a doença para o núcleo, o ninho familiar, tem que ter esses cuidados. Infelizmente, não é algo que a gente possa optar. Vai optar pela morte? Não, né? Vai optar pela doença, pela transmissão para as pessoas que não querem pegar, que têm o direito de não viver esse momento difícil. Então, é preciso que haja muita consciência. A gente vai cansando, cansando, todos os dias, todo mundo. Só fala nisso. Ficar em casa, usar máscara, obedecer. E o que a gente assiste todos os dias é a desobediência civil. Começando lá por cima, passando pelo meio e embaixo, então. Aí é que embaixo, no sentido de que são as pessoas normais, como eu mesmo, que estou na rua toda hora, mas estou tendo cuidado. Tenha cuidado também. Vamos lutar juntos. Precisamos fazer com que o país saia dessa condição de impossibilidade de vida na normalidade, que é a normalidade que a gente quer. Não é isso? Bom, mas saindo dessa tristeza e para alegrar o bom início de tarde, a gente recebe aqui agora a talentosa Laís Venezes, que além de ser uma super bacana de nossa terra, já faz sucesso no Brasil afora, né? Você sabe que com essa voz doce e um carisma, ela chamou a atenção de seis jurados. De onde, Laís? Onde é que você está encantando? E que bom que você está aqui. Boa tarde. Boa tarde, tio. Estou muito feliz de estar aqui. Queria muito agradecer. E para mim, assim, foi uma experiência incrível, né? Eu participei do programa Canta Comigo Tim. E foi muito bom. Conheci muitas pessoas incríveis. Esse programa é da Rede Record, né? Isso. Então, você competiu com quantas pessoas? Acho que foram 88 pessoas. 88 pessoas. Isso. Teve muito medo? Ficou muito agoniada? Como é que... Quais foram os recursos para poder enfrentar isso numa boa? Assim, eu fiquei bem nervosa, porque a gente tem que enfrentar 100 jurados, naquele painel imenso. E... Mas eu estava tentando cuidar bastante a minha voz para não acontecer nada lá no palco. Mas no final tudo foi bem divertido. Eu amei participar também. Muito bem. Então, para começar aí agora, assim, para encantar mesmo esse início de tarde, canta um pouquinho para a gente, depois a gente volta a conversar mais um pouco. Tá certo. Então, vamos lá. Maria, Maria, eu sou uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, eu sou uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver Quando deve chorar e não vive Apenas aguentar Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura A dor e alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Aê É preciso ter graça No corpo a marca Maria, Maria, mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre que traz na pele essa marca Posso ir a estranha mania E ter fé na vida Que coisa linda, Laís Me fala uma coisa, linda mesmo Uma voz suave, gostosa, parabéns Muito obrigada Mas me fala uma coisa, vamos começar do começo Você é de onde? Eu sou daqui, de João Pessoa, na Paraíba Muito bem, de João Pessoa Tá estudando? Sim, tô estudando Tá em que série? Eu tô no sexto ano No sexto ano, no colégio? No colégio Lurdinas Lurdinas Muito bem E aí surgiu como essa vocação de música? Simplesmente porque tem voz, começou a cantar, acharam bonito Ou há uma, vamos dizer assim Uma linha musical na família Que você tá sucedendo por aí? Assim, com mais ou menos três anos de idade Eu ficava cantando em casa Uma música gospel Que eu gostava muito Você é evangélica? Não, eu sou católica Sim E aí eu fui crescendo E eu sempre gostei muito de cantar em casa Eu ficava cantando, cantando, cantando E aí quando eu tinha sete anos É, eu comecei a fazer... Ah, muito tempo, né? Eu comecei a fazer aula com o tio Júnior Você tá com quantos anos? Eu tô com dez Sim, aí o Júnior entrou na sua vida Isso Aí eu comecei a fazer aula com o tio Júnior E entrei na fono, tava fazendo sessões E aí comecei a fazer algumas apresentações aqui Sim E aí com... Agora, dez anos Eu participei do programa Canta Comigo Tim Que foi uma oportunidade maravilhosa E até hoje eu não paro de cantar Fazer algumas apresentações aqui também Tem sido contratado O tio Júnior acompanha já de quanto tempo? Desde 2018 Desde 2018 Faz três anos, né? Exatamente Ela começou com sete anos Fazendo aulas de campo E procurei sempre trabalhar A potencializar a voz infantil dela Sim Com exercícios pra melhorar a projeção da voz Da dicção E Laís é muito dedicada Além desses elementos da saúde vocal Sim Ela também desenvolveu muito rápido A coisa da percepção musical Ela é extremamente afinada E ela tem uma facilidade enorme De aprender instrumentos Ela pega instrumentos por conta própria Começa a descobrir e aprende É vocação mesmo, né? Talento que tem com o nascer Agora me fala uma coisa Sempre há uma preocupação Pelo menos pra mim Que assisto Ela despertou desde novinha Tá no momento agora de transformação Porque tá na adolescência já já Existe possibilidade dessa voz Talvez alterar o ponto de não ficar afinada como está Ao ponto de não ficar afinada Muito dificilmente É remoto, né? É Existe a mudança Na adolescência Todo ser humano passa por uma muda vocal Isso E é como um instrumento de cordas Que troca o encordoamento No início ele dá uma instabilidade na afinação Mas é possível mesmo durante a muda vocal Trabalhar a afinação de forma satisfatória Dá pra trabalhar E aí a coisa engrena É só ajustar ao momento que ela estiver vivendo a saúde vocal dela Mas é possível sim Muito bem Me fala uma coisa, Laís, ainda Você cantou Maria Maria Que é um sucesso de Milton Nascimento, né? Dentro dessa variedade de músicas De compositores que existem no Brasil Fora Milton Nascimento Porque eu já tô vendo Você gosta Você canta, né? Quem é que você gosta mais de cantar? Ah, sim Essa pergunta é um pouco difícil de responder Porque eu gosto de muitos cantores diferentes Mas eu gosto muito de cantar Sandy Sandy Junior Ana Vitória Tiago York Isa também Essas pessoas assim Da música pop Eu gosto muito de cantar Inspiram, né? Sim Então, e aí? Fazer shows Tem feito shows nessa época de pandemia? Eu acho que não, né? Não Não, né? Infelizmente não Isso Mas fazia antes da pandemia? Eu já fiz Também eu já fiz dois shows Lá na Usina Cultural Energiza Sim, que é um espaço muito legal Sim A gente fez um bloquinho de carnaval Que foram com músicas super animadas Foi muito, muito bom mesmo Mas agora, por conta da pandemia A gente teve que parar um pouquinho Nas apresentações Isso E vai aí se guardando E trabalhando com o tio Júnior É isso? A gente volta a conversar já já Um pouco mais Olha só E já que estamos aqui falando sobre pandemia É fato de uma das principais alterações Provocada por ela Que foi na forma de trabalhar, né? Que era presencial Passou a ser online É isso aí Quem achava que o home office teria somente vantagens Se enganou Está provando isso aí, viu? Muitas pessoas perceberam o aumento de gastos Ora, para não tirar algumas dúvidas sobre esse tema Que é bem atual E sobre o direito trabalhista Estamos recebendo aqui O advogado Ramon Carvalho Que já está sintonizado com a gente Boa tarde, Ramon Tudo bem? Muito boa tarde, Gerardo Muito boa tarde Estou de casa? Me fala aí O que é que há na sua visão De mais relevante Nesse processo de alteração Da vida do trabalhador Nós é Éramos presencial Hoje a gente Ou é presencial Ou é online Tem as duas formas Ou uma só Que tanto faz uma como a outra Como é que você está enxergando isso aí? Olha, Gerardo Tem havido uma confusão gigante Por parte das empresas De saber quem vai ser responsável ou não Por cada valor Eu acredito que os três maiores pontos Que estão desemplificando na dúvida É O primeiro em relação ao vale alimentação E ao vale transporte, né? Sim E aí, para frisar isso aí É lembrar que o vale transporte De fato, ele não é devido Em razão da pandemia Mas que o vale alimentação Ele tem sim Uma obrigatoriedade de complemento Mesmo que a pessoa não vá Realizar o trabalho de forma presencial Isso Muita gente nessa pandemia Acabou cortando ambos, né? Contando com a boa fé do empregado Que precisa do trabalho Acabou cortando Então tem que se verificar sempre isso O vale transporte Ele pode sim ser suspenso Em fato da pandemia Mas o vale alimentação Ele tem que permanecer Porque ele é um complemento salarial Independente da relação de trabalho Talvez tenha sido exatamente Por conta da dificuldade, né? A transformação Nos recebimentos, por exemplo Das empresas Ficou muito mais difícil, né? Durante esse processo de pandemia Há uma dificuldade muito grande Se fazer negócio Todo mundo retraído Com medo Aí depois melhorou Depois retorna A gente está bem em cima das ondas As ondas é quem tem pautado A movimentação econômica Das empresas Talvez tenha sido isso Mas para não ficar um mau costume É bom que se fale O que você acabou de dizer aí O que ocorre, Gerardo? Porque o governo federal Justamente para tentar minimizar Essa onda que houve Acabou criando o bem Que é o benefício emergencial Criado ano passado E pagou aí Quase cinco parcelas, seis Dos salários Que entram nas suspensões e reduções Então, de uma forma geral O governo tem protegido o comércio Tem protegido as empresas Que trabalham no ramo de hotelaria Da construção civil Que trabalham no ramo Das passagens de eventos Das passagens aéreas Então, todos esses setores Teve proteção O empregado, por si só Teve essa garantia Porque quem entrou Nessas reduções e suspensões Teve também a estabilidade Do trabalho Por igual período Então, bem dizendo As pessoas só puderam ser demitidas Agora a partir de fevereiro Na questão do home-off, Gerardo Considerando que As pessoas estão trabalhando de casa Não é uma vida de mão dupla Ao mesmo tempo que não tem Um gasto de locomoção Não tem um gasto Para almoçar fora do local Tem um gasto Agora com internet O gasto com pacote de dados O gasto com, por exemplo Um computador mais adequado Para realizar aquele trabalho Que por muitas vezes Aquele computador já possuía No local de trabalho Mas aí, Gerardo Nesse caso específico A regra da CLT É que o empregador No caso, o dono da empresa Tem que custear Todas as despesas necessárias Para a consecução daquele trabalho Eu ia chegar lá Se não tem empresa Vai ter que custear O laptop, a internet Vai ter que custear O pacote de dados Vai ter que custear O telefone Vai ter que custear Vai ter que custear O computador novo O que for necessário Além de que ele não pode Suspender com o valor de alimentação Apenas o valor de transporte Me fale uma coisa E a do governo Nesse sentido aí Porque a gente falou Do auxílio emergencial Mas esse auxílio emergencial Já não está valendo Porque estão tentando Votar outro auxílio Em outras condições Mas para quem é investidor Quer dizer, quem é empregador Mudar essa rotina Porque levar para a empresa É uma temeridade A transmissão É algo que não tem como se fugir dela Aí cabe ao empregador Montar essa estrutura Por conta dele Mas o governo não dá Nenhum agrado Nenhum algo Para ajudar Nessa estruturação Que ninguém estava esperando Nessa estruturação E está muito difícil Como é que é? O governo federal fez Da mesma forma que ele fez O benefício emergencial Para quem estava empregado O auxílio emergencial Para quem estava desempregado O governo federal Também separou No ano passado Um pacote para as empresas Que deveriam ter procurado O Banco do Nordeste O Banco do Brasil Para fazer o empréstimo Para ser pago Isso aí Ao longo do futuro Com a carência boa Então A forma que o governo federal Ajudou Foi da seguinte forma O governo federal Pagou o salário Dos funcionários Do empresário Por um período De até seis meses E além disso Disponibilizou um fundo Para fins de recapitalização Em parte da pandemia E esse fundo E esse fundo aí Globava até empresas Que estavam com nome negativado Para que a empresa Pudesse tomar esse fôlego Agora o problema gerado Não foi que houve Essa disponibilização É que não houve Foi a veiculação Dessa informação A maioria dos empresários Dessa três meses Para que a empresa Que a empresa Que atletasse Que fosse utilizar Fizesse aquilo dali Então foi bem rápido Até para evitar Que as pessoas De fato Utilizassem Não houve nenhuma divulgação Em massa Não houve divulgação Nos meios de comunicação De massa Houve uma divulgação Na verdade assim A maioria das pessoas Que ficaram sabendo disso Ficaram sabendo por intermédio De contadores De advogados Mas não por conta Do governo federal Pois é É aquela história Para uns valeu Para a grande maioria Não E aí fica Um monte de gente Aí Numa dificuldade terrível Doutor O que é que o senhor Recomenda Nesse momento Que se deve tomar Enquanto empregador Para poder Estar sintonizado Com o empregador A gente não pode Colocar o empregador Como vilão não Que não quer pagar Que tem dificuldade De pagar Qual é O ponto de equilíbrio Para que A vida continue Com os novos moldes No novo normal E tudo flua bem Geraldo A minha recomendação É a seguinte O governo federal Criou o instituto Que está avaliando Esse kit home office E chegando justamente Com um valor Parecido com o que se faz Com a cesta básica E vai ficar Olha Vai ter aqui Para cada trabalho Uma média de gasto De 140 reais 180 reais Então a minha recomendação É que o empregado Procure a empresa Para que tenha Que estabelecer Um valor De comissão Ou de reposição Por assim dizer Para que se enxergue No meio termo Para que a empresa Nem tire muito Da empresa E ao mesmo tempo O funcionário De casa Possa também Atua esse trabalho Sem estar sangrando O salário Que já é tão pouco Hoje com o salário mínimo É muito complicado Tem que se fazer Um alabarismo social Para que se consiga Pagar as contas Ali Em sua totalidade No final do mês Então o ideal É chamar o empregado E tentar ver O empregador E ver com ele Uma espécie de kit Para poder ver Olha Me dá uma ajuda De custo aqui De 150 reais De 200 reais De 150 reais Dependendo do seu trabalho Até a gasolina Para que você possa Realizar seu trabalho De forma eficaz Agora Na letra da lei É uma obrigação Do empregado Do pagar Então não tem muito O que se conversar Se você dispende Aquilo ali Para efetuar seu trabalho Você tem o dever legal De cobrar E ele tem o dever legal De pagar Então a minha recomendação É que os empresários Tentem se readequar E com a legalidade Muito bem Muito obrigado Doutor Ramon Carvalho Eu vejo que o caminho Mesmo é o ponto De equilíbrio É o diálogo Dialogando Tudo se resolve Não é isso? Gerardo Muitíssimo obrigado Pela oportunidade E obrigado Ao pessoal de casa Pela audiência Olha só Muito obrigado Sabe que agora Aqui o telefone Não para de vir Elogios Para a Laís É isso mesmo Agora mesmo Eu recebi Um whatsapp De uma Telespectadora Assídua Estou falando aqui Da ex-primeira-dama Do Tribunal de Justiça Da Paraíba Wanderlita de Sousa Neves Uma queridíssima amiga Ela disse Mesmo assim Olha a Laís Que bonito Essa garota De apenas 10 anos Parabéns para ela E você que descobre Esses fenômenos Eu não descobri nada Wanderlita Ela já se descobriu Ela está acontecendo E está aqui com a gente Daqui a pouco Ela volta Viu Para cantar mais um pouquinho Agora a gente vai Ao intervalo comercial É bem rápido Mas não sai daí não Porque no próximo bloco Tem mais música Claro Com a Laís Menezes Notícias boas Para quem quer ter Uma oportunidade No mercado de trabalho Com Joana Brito Que reaparece Aqui no Muito Mais Não sai daí não Vamos tomar um café São Brás Eu aqui com o café São Brás Ainda me deliciando E agora A gente vai aprender A fazer um estrogonofe Vegano de shiitake Você conhece shiitake? Delicioso E com o Michele Souza Que sabe das coisas Ela foi um restaurante Oca natural E vai trazer agora Com exclusividade Essa delícia Vamos lá Eu estou aqui no café Boa tarde Gerardo Boa tarde a todo mundo Que está acompanhando Muito mais Olha só Estou entrando aqui No restaurante Oca Que há mais de 20 anos Está aqui em João Pessoa Trazendo para os clientes A culinária vegana Vegetariana E também Aquela comida bem caseira Então Vamos conversar agora Com a Bárbara Pontes A mãe dela Que é a Isabel Maria Ela que está Há mais de 20 anos Fazendo essas Essas delícias Todas aqui E a gente vai primeiro Antes de Da gente ensinar A fazer Essa receita A gente vai saber A diferença Porque muita gente Não sabe A diferença entre A culinária Vegana e vegetariana Bárbara Explica para os nossos Telespectadores Essa diferença Então A diferença é A culinária vegetariana Ela exclui A carne vermelha E branca No caso Carne de vaca Carne de porco Ou de galinha Enfim Da dieta Mas Você pode consumir Derivados Ovos Leite E outros tipos De queijo Por exemplo Já a vegana É a exclusão Total Desses ingredientes Tanto a carne Do animal Quanto Os derivados Queijo Ovos O próprio couro animal Tem pessoas que não usam Os veganos Que são extremos Mel de abelha Também não se consome Nem usa Cera Cera de abelha Então vários Componentes De origem animal Que são excluídos Da culinária Vegana Certo E essa é a diferença Básica Então Isabel Que vai preparar Para a gente O shiitake O shiitake O estrogonofe De shiitake Essa é uma receita Vegana Vegana É o estrogonofe De shiitake Vegano Que a gente pode servir No almoço Ou no jantar Vamos aprender Você que está acompanhando Já pega o lápis E o papel Ou o celular E anota os ingredientes 50 gramas De shiitake Uma cebola E dois dentes de alho Uma xícara De castanha crua Três xícaras De molho De tomate caseiro Sal E pimenta do reino A gosto Duas xícaras De água Agora que você já Notou os ingredientes É claro que a gente Vai ter que explicar Um pré-preparo Que é feito aqui Pela Isabel Primeiro com a castanha Essa é uma castanha Que é natural Ela não é assada É isso Isabel? Não É castanha de caju Crua Mas você pode usar Ela também A castanha assada Pode usar Também a castanha do Pará As nozes Também Desde que fique 12 horas De molho De um dia para outro Deixa de molho Na água E no outro dia Você vai trabalhar com ela Então essa água É escorrida No outro dia Para trabalhar com ela E depois você usa A água da receita Para preparar Esse creme Com castanha Que vai ser usado No shiitake O shiitake Também tem um segredinho Ele não é feito Assim Como ele está aqui não Não é isso Isabel? É Ele ficou meia hora Na água quente Para hidratar Para ele ficar molinho Depois ele é cortadinho E é colocado aqui na panela Com aquele fiozinho de óleo Que pode ser óleo de coco Ou De girassol Um óleo de Girassol Ele foi cortadinho Um palitinho Aí está aqui na panela Com um fiozinho de óleo De girassol Até dourar Fica bem crocante Ele fica meio crocante Aí aqui A gente vai adicionar Quando ele chegar Nesse ponto aqui Bem sequinho Aí a gente vai adicionar O alho Dois dentinhos de alho Dois dentinhos de alho E vai refogando A cebola A cebola A cebola picadinha A cebola roxa Que dá um saborzinho Mais adocicado Três minutos Quatro minutos Quando a cebola Já está bem Molinha Transparente Aí você adiciona A pimenta O sal E sal A gosto Aí você adiciona O molho de tomate Aos pouquinhos Enquanto isso está fervendo Deixa fervendo Agora você vai acrescentar O creme de castanha Aquele que foi Triturado Que virou um creme Fica Fica Olha Bem grossinho Bem grossinho Você pode ir colocando Aos poucos Não tem problema dele talhar Quer dizer Quer dizer que a gente Depois que bota o creme De castanha Faz como? Passa quanto tempo Aí mexendo Aí você deixa Só uns três minutinhos Aqui E para finalizar Você acrescenta A colher De mostarda Essa aqui é caseira A gente que faz Essa mostarda Quanto tempo Em média Depois de todo Esse pré-preparo Leva para cozinhar É rápido Pelo que você ensinou Dez minutinhos Dez minutinhos Você prepara O estralonof Do shiitake Na montagem do prato Isabel usou Um arroz colorido Por flor comestível Alface Batata palha De batata doce Ao final O prato ganha Aquele toque visual Indispensável Para abrir o apetite Além de bonito O prato está Muito cheiroso Só falta experimentar Mas pelo cheiro O sabor Deve estar Uma delícia Você pode acompanhar Com qualquer bebida No caso aqui Foi uma kombucha Aí enfeitada Com gelo E flores comestíveis E no quesito sabor Podem ter certeza O estrogonofe É perfeito Eita que delícia É ou não é? Laís você gosta De estrogonofe? Mas eu acho Que você não come muito não Que você é bem magrinha Laís Tá aí É inovando Todo mundo Bem magrinha Deve comer um pouquinho Um passarinho Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos cantar? Simbora Vamos simbora Que falta eu sinto De um bem Que falta me faz um xadó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xadó Que falta me faz um xadó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe meu sofrer um xadó Um xadó pra mim Do meu jeito assim Que alegre meu viver Coisa linda rapaz Coisa linda mesmo Fala um coisa toda bonitinha Toda de preto com laranja Quem faz essa produção? Minha mãe Ah Tá ali ó Que não perde um momento sequer Tem que ter ela do lado Não não? Sim Então E ela pensa na produção Porque o tio Júnior também Tá produzindo ali Seguindo o padrão aí É Assim Quando a gente chegou aqui Que eu olhei pra ele Ele olhou pra mim A gente fez Se tivesse combinado Não teria dado certo Quer dizer que foi coincidência? Foi coincidência Tá vendo que é sintonia Isso é sintonia viu Sintonia de um pensar como o outro E ali tá dando certo Agora me fala uma coisa Antes de eu passar aqui Pra outro assunto Com Joana Brito Que já tá ali No aguardo Pra dar notícias pra gente Me fala uma coisa Você tá com 10 anos Tá na sexta série Isso E aí tem um mundo ainda De estudo pela frente Tem uma vida Graças a Deus Com muito chão Para percorrer Mas já tá pensando Que Ou tá certa De que a música É a sua grande paixão Para trabalho? Assim Eu quero muito Seguir Na música Mas Assim Se eu não for Ser cantora Acho que eu vou ser Médica ou professora Sim Quer dizer que Se não for Pela onda da música Isso Adotará como profissão A medicina Ou Ou vou ser professora Ou vai ser professora Vai ser as duas coisas né Professora e médica Tá tudo bem Dentro aí Da mesma vibe Porque vai ensinar O que sabe Mas eu tô torcendo Pra que seja cantora Tá certo Muito obrigada Porque a voz é bonita A voz é bonita Daqui a pouco Quero fazer Assim um popurri Várias musicazinhas Bem rapidinho Só pra gente Deixar todo mundo Com inveja Que tá em casa Olha só Joana Brito Já está de volta Com a gente aqui Porque você quer trabalhar CIEI Está oferecendo oportunidade De estágio E quem tem essas informações Ao vivo aqui Agora é ela né Conta pra gente Que informações são essas Joana Boa tarde Oi Gerardo Boa tarde a você Boa tarde a todos né Que estão acompanhando Mais Pois é Tem oportunidade de emprego CIEI né Que é o centro de integração E empresa escola Está oferecendo Umas vagas E a gente traz Todas as informações Aqui Quem sabe aí Abrir uma janela De oportunidades Pra quem tá precisando São duas vagas Viu Pra aprendiz legal Pra quem está ali ainda No ensino fundamental As vagas São pra o setor administrativo E pra cidade de Campina Grande As empresas Oferecem Bolsa salário De 516 reais Mais auxílio transporte Tem também Quatro vagas Pra quem está cursando Ensino médio Também para a área Administrativa Todas as empresas Oferecem Bolsa salário Que varia De 490 a 700 reais Mais auxílio transporte E também tem aí Uma vaga Uma vaga Pra quem tá cursando O técnico em saúde bucal Tem que estar No primeiro Ou quarto semestre Bolsa auxílio De 500 reais Mais auxílio transporte No bairro do centro Aqui em João Pessoa Uma vaga também Para o curso de gestão Em administração Pra quem tá Cursando aí Do primeiro Ao décimo semestre Bolsa Salário de 400 reais Mais auxílio transporte E o candidato E o candidato Tem que morar Na cidade de Bahia E também Tem uma vaga aí Pra o curso de pedagogia Bolsa de 400 reais Auxílio transporte Bairro Cabo Branco E uma vaga também Pra o curso de educação física Do quarto ao sexto semestre Bolsa de 620 reais Mais auxílio transporte Bairro de Tambaú Que tem que ter disponibilidade Pra trabalhar A noite Os interessados Devem enviar o currículo Para o e-mail Vagas.ciejp.cie.or.br Ou ligar no telefone 3003-2433 Vou repetir 3003-2433 E olha só, Gerardo Tem mais uma informação legal Boa notícia Para os concurseiros Isso porque o governador Do estado João Azevedo Ele anunciou aí Um concurso público Para a polícia civil Que está ofertando 1.400 vagas Isso porque 785 servidores Estão aptos A se aposentar A aposentadoria E pra suprir A necessidade desses cargos Foi anunciado então Esse concurso Estão sendo ofertadas Vagas São 120 vagas Para o cargo De delegado 520 vagas Para escrivão Já para a função Eito médico São 50 oportunidades Técnico em perícia 73 vagas Nectomista 70 Também tem vaga Para agente De investigação São 414 vagas Perito criminal 77 Perito químico 45 Papo E local Pista 31 A comissão Desse concurso Ainda está sendo Organizada Mais detalhes Devem ser divulgados No diário oficial Em breve E a gente deseja Boa sorte Aos concurseiros Que se abram A janela De esperança Em tempos Tão ruins Notícias boas Volto com você É verdade Joana Muito obrigado Pela sua presença Mais uma vez Aqui no Muito Mais Sempre muito mais Bem vinda Cada vez mais Tá Foi mais demais Então Olha só Mudando de assunto A gente agora fala Sobre Não quero Falar de nada Não Eu quero conversar Com a Laís Que está aqui Com a gente Eu não vou perder Essa chance De tê-la Cantando Para a gente E encantando O início da tarde Não sem antes Fazer um comentário Aqui Vamos levantar de novo Porque eu queria Fazer um comentário A respeito Da construção Da conclusão Das obras Na BR-230 No trecho Que liga João Pessoa Cabedelo Com a construção De quatro viadutos Tem um viaduto Lá Na praia de Intermares Esse é o que está Ainda por terminar Tem um Aliás Tem dois Em Intermares Um na praia do Poço Que já está funcionando Há muito tempo E o terceiro No trecho Entre Cambuinha Um e três Que finalmente Está concluído Também Então a gente Tem que aqui Fazer reverências Cumprimentar Aplaudir A Vamos dizer assim A correção O bom trabalho Do exército Do grupamento De engenharia Que assumiu Essa obra Que foi deixada Dois anos atrás Por uma construtora Que não recebeu O que lhe era devido Ninguém aqui Está discutindo Essa questão Mas efetivamente Nós como cidadãos Que fazemos uso Dessa via Ficamos prejudicados Já há um bom tempo Por conta Da não conclusão Da obra E tão logo Assumiu Meados do ano passado A obra O exército brasileiro Está dando conta Da situação E terminando Já já Essa que é A triplicação Do trecho Entre João Pessoa E Cabedelo Promovido pelo governo federal É muito importante A gente Criticar Condenar Reclamar Pedir Mas é importante Também a gente Elogiar O que está sendo realizado Com Vamos dizer assim Correção Com muita competência Mas aqui O nosso Cumprimento Para os Executores Dessa obra Bom Laís Canta pra gente Canta pra poder A gente sair Dessa conversa Mola de emprego Covid E escutar O que é bom Tá certo O que você vai cantar Pra gente aí Então A gente vai fazer Um poporri Sim A gente vai fazer Três músicas infantis Sim Que Quando eu era menor Eu gostava muito De cantar Quando eu era menor É ótimo Sempre Vamos lá Vamos lá Cinco Quatro Três Dois Par Esperem aí Onde é que vocês Pensam que vão? Plum Ti Pláctis Um Não vai A lugar Nenhum Plum Ti Pláctis Um Não vai A lugar Nenhum Tem que ser selado Registrado Carimbado Avaliado Rotulado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua Tá chelta Pro só Identidade Mas já pro seu foguete Viajar pelo universo É preciso Meu carimbo Dando sim 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 Seu Plum Ti Pláctis Um Não vai A lugar Nenhum Plum Ti Pláctis Um Não vai A lugar Nenhum Vou te mostrar Que é de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Choco Choco Chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar Que é de chocolate De chocolate O amor é feito De chocolate Choco Choco Chocolate Bate o meu coração Choco 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 Chocolate Choco 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 É de chocolate Eu quis saber Da minha estrela Guia Onde andaria Meu sonho encantado Para dar madrinha Vara de condão Esse meu coração Sonhando acordado Vai nos levar Para o mundo De magia Onde a fantasia E quando o brilho Do amor chegar Quero mais Brincar melhor É ser criança Unido, unido, unité Oh, salamê, ninguê Oh, sorvete, colore Sonho encantado Onde está você? Unido, unido, unité Oh, salamê, ninguê Oh, sorvete, colore Sonho encantado Onde está você? Que lindo! Lindo mesmo, viu? Adorei, adorei Muito bom Muito obrigado E é muito importante A gente fazer essa vitrine Porque as pessoas veem Que a gente está investindo Naquilo que é bom Maravilhoso Para dar astral Para fazer com que você Se levante aí E pense que a vida é bela Porque ela é realmente Não é isso? Bom, mas agora Eu quero lhe convidar Para seguir o Instagram Do muito mais É isso mesmo Está vendo aí? Primeiro aqui O Spotify Do Gerardo Rabelo Na Band News FM Manaíra Você vai aqui Nesse QR Code Com o celular Chega lá Coloca Vai direto Para o trabalho Que a gente está realizando Seguindo Aproveita que já está no Instagram Vai no Gerardo Rabelo SB Isso Arroba Gerardo Rabelo SB O Rabelo com dois L's E aí também fica seguindo a gente Vai ser legal Porque a gente vai interagir Vai estar junto Vai estar podendo Fazer uma interação Que vai ser legal Para todo mundo Bom, por fim Eu quero convidar você A visitar o site Gerardo Rabelo .com.br Gerardo Rabelo O Rabelo com dois L's .com.br Vai ficar sabendo O que está acontecendo Na sociedade paraibana Na cultura Na política Enfim Vai ficando por dentro De tudo que acontece Em nosso estado O convite está feito Quero você com a gente É muito importante Nós estarmos juntos Para levar adiante Essa bandeira A bandeira da vida Do muito mais Pois bem A gente está aqui agora Viu Laís E aí Já está com 26 Já está saindo Está terminando o programa E a gente não pode deixar De agradecer A sua audiência Prometendo voltar amanhã 1h40 da tarde Pontualmente Mas ao mesmo tempo Fazendo com que você Que está em casa Reflita Não saia de bobeira não A gente não sabe O que é que vai encontrar Na rua A gente não sabe Com quem vai se deparar E aí É nessas ocasiões Que termina acontecendo O que nós não queremos Contaminação Se sair de casa Porque precisa Saia com a máscara Com álcool em gel Na mão Vai lá Resolve E volta logo Para casa Quando entrar em casa Vai tomar banho Tem que tomar banho Passar sabão No corpo todo Para poder tirar Aquilo que a gente Não quer que reine Entre nós Está dado o recado O programa está Sendo concluído E a gente vai terminar Com a serenidade A suavidade A sintonia Do bom A afinação maravilhosa Da Laís Menezes Que a gente vai agradecendo Aqui a presença E desejando cada vez Mais sucesso para você Viu Laís Obrigado pela sua presença Está certo Muito obrigada Antes de a gente Cantar essa música Queria pedir Para todo o pessoal Que está lá Está em casa Me seguir nas redes sociais O meu Instagram É Laís Menezes OFC E o meu YouTube É Laís Menezes Tá Então Me sigam lá Tem muito conteúdo top Tem vários vídeos De músicas Super diferentes E também Essa música Que a gente vai cantar agora É a minha nova música Autoral Como é bom amar Tem música autoral Que legal Vamos embora Inclusive Ela está em todas As plataformas digitais Então Pesquidem aí Atumam na sua playlist No Spotify No Deezer E escutem bastante Hoje eu acordei com a vontade De cantar Sobre tudo o que é bonito Como é bom sentir o mar Toda vez que eu vejo o cor do sol Eu abraço o infinito Fecho o olho e acredito Como é bom poder amar E eu sei Que você pode ser feliz também Basta acreditar Vou sorrindo, vou cantando Vou correndo atrás de um sonho meu Como é bom ter um sonho meu Como é bom amar Digo e repito quantas vezes só preciso Viver é um dom Como é bom amar Como é bom ter um sonho meu Como é bom amar Como é bom amar Como é bom ter um sonho meu Como é bom fordido E aí